35 mil visitantes, 37 mil metros quadrados de espaço e 120 expositores em três dias de feira. Para tudo isso acontecer, é preciso de planejamento e organização. A Femagre não foi desenvolvida de um ano para o outro. É a 16ª edição da Femagre. Ao longo desse tempo, a gente vem preparando e aprimorando a Femagre. O que a gente precisa falar de estrutura da Femagre? A estrutura é a seguinte, a área de desenvolvimento cooperado prepara a Femagre. Idealiza a Femagre, faz o projeto e depois esse projeto é dividido por comissões. O que são essas comissões? A gente aproveita a estrutura da Cochipé e divide comissões. Vou dar aqui dois, três exemplos, como a área de segurança, a área de infraestrutura, a área de serviços gerais da Cochipé, a área de TI. Tudo isso a gente divide em comissões e em planta o planejamento da feira. A estrutura é focada tanto para dar comodidade aos cooperados e aos visitantes. Por isso, a limpeza e a manutenção de todo o espaço contam com mais de 200 colaboradores. Nós fizemos um planejamento, já tem uns dois, três meses, uma parceria com as polícias, com a polícia ambiental, com a polícia rodoviária e com a polícia militar, onde eles conseguiram destacar, através do major, um pelotão para dar apoio aqui na Femagre. Então, além das polícias, nós temos também a nossa segurança interna. A gente conta com 30 profissionais do lado externo da feira, 10 profissionais aqui dentro da feira, e com a nossa brigada, que conta com 17 membros e um profissional do Corpo de Bombeiro, comandando toda essa brigada de emergência. Neste evento, na feira da Femagre, eu estou atuando, juntamente com os demais colaboradores da Cochipé, como brigadista. Também já desempenho a função como brigadista na empresa. E aqui, um evento, trabalhamos nesse caso, diretamente, com o uniforme identificado, através do boné e a camiseta, atuando diretamente para qualquer situação que possa vir a ser uma anormalidade, algo anormal aqui dentro do recinto da feira. Eu colaboro com a equipe da infraestrutura toda, parte de elétrica, a parte de obras e de limpeza. A limpeza está mais direcionada comigo e com o encarregado, que é o Claudecir. A gente tem no corpo da limpeza mais de 100 funcionários externos à Cochipé, porque, como são 33 mil metros quadrados, a gente precisa dar assistência para toda essa área. São divididos em dois turnos. Então, nós temos um turno diurno e outro noturno, para a hora que o pessoal sai dos estandes e a gente dá essa retaguarda da limpeza e da organização.